Mãe d'água, rainha da sonda, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Eu sou Júlio de Emanjá E hoje eu venho com uma simpatia poderosa De amarração, tá? Pra você aí que quer amarrar o teu amor ao seu lado Que é um homem que só tenha desejos por você, tá? Ou então o amor foi embora, quer trazer ele de volta, né? Trazer ele amoroso, apaixonado É uma simpatia poderosa Atendendo também a pedidos de muita Muitas, muitas, muitas que falam Mãe Júlio, ensina algo com menstruação Muitas vêm me perguntar Ai Júlio, que nojo, pessoal O sangue menstrual, ele é divino, tá? O sangue da mulher, até mesmo na tradição de bruxaria Não confundam bruxaria com religiões afro, tá? Com banda candomblé, não confundam isso Bruxaria europeia, tá, pessoal? Não tem nada a ver Mas até mesmo nas tradições de bruxaria Simpatia, a menstruação, ela tem um poder, tá? De realização Ela tem uma força fora do comum, tá, pessoal? É sagrada, tá? Então, de tanto a mulherada me perguntar Me pedir, me pedir Eu vou ensinar hoje pra vocês Uma simpatia simples Com materiais que todo mundo tem em casa Né? Pra amor com menstruação Tá, pessoal? Como ela é feita? Você vai precisar de um absorvente, tá? Qualquer marca, tá, pessoal? O absorvente que você usa, tá? Ai Júlio, eu uso o absorvente interno Aí você compra um Porque não pode Com o interno não dar certo Tem que ser com o externo mesmo, tá? Vai precisar de três fotos Do seu amor Três por quatro No tamanho da foto, três por quatro Pode ser impressa, tá? Da internet Você vai lá, imprime lá da internet Se tiver a foto, tudo bem Se não, imprime da internet Eu peguei três papelzinhos Mais três fotos Por que três fotos? Você vai fazer três dias seguidos Tá? Essa simpatia Vai precisar de três velas vermelhas Tá, pessoal? Uma por dia Primeiramente, você vai Descer uma menstruação Você vai acender essa vela vermelha Oferecendo ela A Dona Maria Padilha A Dona Maria Mulambo A Dona Maria Quitéria Pra promogida de sua devoção Eu gosto muito, tá? De trabalhar sim Porque existem pessoas Que já tem a pombogeira de devoção Né? Eu trabalho muito Com a Dona Maria Padilha Quem é meu cliente sabe Também trabalho com a pombogeira menina Com Dama da Noite Mas a maioria dos meus trabalhos Pra amor é com Padilha Né? Porque é uma pombogeira Que eu trabalho com ela Né? Então Ela come na minha casa Ela tem o assentamento dela Então, enfim Trabalho muito com ela Né? Embora É um templo Também trabalho com outras Mas gosto muito da Padilha Pra trabalhos de amor Mas você pode trabalhar com qualquer uma Porque força Todas são iguais Tá? Acendeu a vela pra Dona Maria Padilha Você vai falar Vou fazer a simpatia Dar menstruação pra fulano Com o propósito De trazer pro meu lado Ou de amarrar ele em mim Enfim Faz tua oração com suas palavras A Dona Maria Padilha Peço a senhora Né? Ou a pombogeira que você escolheu Peço a senhora Que me ajude Que me dê o seu axé Né? Que trabalha ao meu favor Que corra a gira Terminou a oração Deixa lá a velinha queimando De um lado Do lado de fora de casa Tá, pessoal? Por quê? Faz mal deixar dentro de casa? Não A pombogeira não vai fazer mal pra ninguém Mas eles são guardiões A energia de a chucombogeira Ela funciona melhor fora Do que dentro Tá? Então Na garagem No quintal Trabalho em apartamento Sacada Da varanda Da área de serviço Enfim Pode ser feito Nesses lugares Que é considerado Um apartamento Área externa Ai, Julie Mas eu não tenho Área externa Eu moro numa casa Que não tem garagem E não tem quintal também Faz na cozinha Tá bom? Nunca no banheiro Tá? Vocês vão pegar o absorvente Vão pegar uma tesoura E vão fazer um corte Tá? Aqui no absorvente Eu não vou cortar Pessoal Porque eu só tô demonstrando Mas fez o cortinho Um cortinho Vocês vão pegar a foto E vão enfiar Dentro desse cortinho Enfiou dentro do cortinho Com o rosto da pessoa Voltado pra fora Tá? Enfia dentro do cortinho Lá dentro do absorvente Vocês vão colocar Esse absorvente E vão usá-lo Por três horas Certo? Três horinhas Deu as três horinhas Que você usou Vocês vão tirar Vão embrulhar ele Bonitinho No papel E pode jogar fora Tá? No lixo Julie no lixo? No lixo Vai ficar Isso aqui vai fazer efeito Enquanto estiver em contato Com você Depois que jogou fora É resto Já tá pronta A simpatia Não vai me levar Absorvente Em cruzilhada Levar absorvente Em natureza Pelo amor de Deus Pessoal Não vai poluir Tá? O lugar Tirou de você A simpatia Está finalizada Tá pronta Joga no lixo Tá? Feito isso No outro dia Você faz também No outro dia A mesma coisa Tá? Por três dias Terminou bonitinho Aguarde Tá? Com fé E você verá Maravilhosos resultados Pessoal Tem dia Pra fazer O dia Do seu ciclo menstrual Né? Tem lua Também não Vai depender De quando você menstruar E puder fazer Essa simpatia Certo? Minhas queridas Minhas lindas Essas são mais Para as mulheres Né? Para os homens Não dá Mas para as mulheres Então Façam Com fé Eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Tá precisando De um trabalho Mais forte? Tá precisando De uma consulta? Qualquer que seja O problema De vocês Me procure O telefone Está aparecendo Aí na tela Eu terei O maior prazer Em atendê-los Certo pessoal? Quer vir visitar Meu templo? Tá? Porque eu sou Dirigente do templo Tenda de Umbanda Templo de Umbanda Perdão Pai Cipriano das Almas E Exu Rei Das Sete Encruzilhadas Localizado na cidade Piracicaba O endereço Está aparecendo Na tela As giras aqui São quinzenais De domingo E quinta-feira Então Antes de vir Dá uma perguntadinha Para mim Né? Eu posso até mandar A foto do cronograma Para vocês se localizarem E venham conhecer Se desejarem Meus atendimentos Também Com cartas Trabalhos É tanto presencial Quanto à distância Tá? Tem muita gente Que me procura Fala de olho Mas eu moro Muito longe Pessoal Não há limite Para a espiritualidade Tá? A gente Podemos trabalhar À distância Eu fiz o trabalho Eu mando o vídeo Tá? Eu vou explicar O que vai ser feito Para você Você vai saber Reconhecer seu trabalho Eu vou mandar o vídeo Para você ver certinho O seu trabalho Tá? Isso é o mínimo Que o Pai de Santo Tem que fazer Mostrar para vocês O que foi feito Tá? E se for presencial Eu faço na tua frente Tá? Até prefiro assim Fazer na tua frente Para você ver O que está sendo feito Tá? Eu não tenho nada A esconder Tá, pessoal? É... Então eu vou ficando Por aqui Se você precisar De mim Me procure Tá bom? O telefone Que eu passei É meu WhatsApp Pode me mandar mensagem Eu terei o maior prazer Em atendê-los Se não é inscrito No canal Se inscreva Assine a notificação Para que vocês Sejam notificados Com novos vídeos Dê um gostei No vídeo Compartilhe Para que outras pessoas Também venham conhecer O canal E também possam Ser ajudadas Tá bom, pessoal? Um grande beijo Até a próxima Muito axé A todos vocês Tchau Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto